Pelo começo é natural, todo mundo, ai, melhor versão, bonzinho, abri mão de tudo, legal, gosta de sair. Daqui a pouco você descobre, não gosto de sair, não é isso, sou chato, cheio de mania. Não, eu me envolvi sabendo, e ele também, porque a gente sabia tudo, um sobre o outro, era impressionante, assim. Depois, acho que isso até em alguns momentos, dentro do namoro, era até ruim, porque era assim, eu já sei que você vai fazer isso, eu já sei o que você fez no verão passado, então eu tô de olho aqui. Mas assim, foi muito bom, é a intimidade, né? Todo mundo tem medo da intimidade, mas a intimidade é das melhores coisas que o ser humano pode ter com o outro, ao se relacionar. A intimidade é maravilhosa, e a gente tem até demais. É o maior vínculo, né? A intimidade. Porque a intimidade, ela também gera vulnerabilidade, defeito, fraqueza, pontos de atenção, e você começar a lidar com isso de uma maneira muito próxima. Pra mim, foi muito rico, porque chegou o momento que eu fiquei numa sinuca de bico, que eu olhei pra Giovana e falei, cara, os meus filhos conhecem a Giovana como a pessoa que trabalha com o papai. Amiga do papai. Amiga do papai, próxima. Agora, como é que a Giovana vai vir pra nem de casa? Será que vai ser difícil? E eu fiquei morrendo de medo. Foi a coisa mais fácil da minha vida. Ah, porque ela já tinha conquistado também, né? Os dois enlouqueceram quando eu falei que eu tava com a Giovana. Com a Giovana. E hoje, Renata? Chama a atenção. Então, vocês fazem uma bagunça. Eu vejo no Instagram. Uma bagunça do mundo. Pra eles é uma experiência. Os dois são enlouquecidos com ela. Mas, hein? Enlouquecidos. Ontem eu cheguei em casa e ela tava fazendo a unha. Eu cheguei em casa e os dois já estavam lá. Porque ontem foi o dia que eles voltaram da casa da mãe pra casa do pai. Tá. Porque ontem, quarta e quinta comigo, é. Enfim, tô falando no dia da semana, que eu não sei quando vai sair. Mas, assim, de quarta e quinta, eles ficam comigo. E quando eles chegaram, a Mel tava tomando banho. O Luiz tava sentado pra jantar. Ele foi jantar. A dona Rita, que cuida deles quando eu não tô. Se eu não vai jantar, eu falei, eu vou jantar com o Luiz. E aí, sentei pra jantar e falei, pô, pô, cadê a Gil? Eu falei assim, a Gil foi pros Estados Unidos. Ele falou assim, ah, é, é, é. Ela almoçou aqui. Eu falei, ela foi depois do almoço. Eu ia passar um tempo nos Estados Unidos. Ela falou assim, se a Gil fosse pros Estados Unidos, a primeira pessoa que ela ia avisar era eu. Ai, gente. Ela não foi pros Estados Unidos. Posso pegar seu telefone pra perguntar onde ela tá? Ou você vai me falar? Ai, que bonitinho, gente. Meu detalhe, pegou o telefone pra me mandar mensagem. Me mandou, Giovana Lemos, onde você está? Onde você está? Tipo assim, como assim? Eu cheguei em casa, você não tá aqui. Tô te esperando. E aí, na briga ontem, por exemplo, a briga pra colocar pra dormir. É, não, assim, briga pra colocar. Eles vão, papai, vai lá na cama um pouquinho? Vou. Eles dormem juntos. Eles são, é, tem um, dois animais. Um, dois anos e meio de diferença, mas eles dormem no mesmo quarto. E aí, eu deito numa cama. A briga é pra quem deita na cama de dedos. Giovana. Não quero saber do papai. Não, Gil, dorme comigo. Não, eu sou, eu sou. Aí eles tiraram três, pô. Joaquim, pô. Joaquim, pô. Três, pô, pra ver quem ganhava. Tinha Giovana na cama pra fazer dormir. Ai, gente, que fofo. Não dá pra aguentar. É uma delícia. É, eu vejo que vocês se divertem muito. A gente se diverte muito. E assim, sabe, eu tenho 23 anos, como o Ivan já citou aqui. É uma diferença de idade muito grande, mas que, pros mindsets que a gente tem, não muda nada. É, gente, idade é relativo, né? Idade é muito relativo. Exatamente. Mas, aos olhos da sociedade, existe muito julgamento do que... Ah, essa menina não tem maturidade pra cuidar de criança. Imagina, os amigos dela tão indo pro bar todo dia, às seis horas da tarde, depois do trabalho. Como assim? E eu percebi nessa descoberta, porque quando eu comecei a me envolver com ele, em momento algum, o fato, por exemplo, dele ter filhos foi um problema. Eu sequer pensava nisso, porque eu sabia que eu tinha uma conexão com eles muito maior do que isso. E tudo bem se eu tenho 23 anos e agora tem duas crianças que estão à expectativa da minha presença e de eu estar junto, porque, de fato, em pouco tempo a gente formou uma família. E por isso que é bagunça e por isso que é feliz e é por isso que é mais leve pros dois lados, porque eu me afastei muito e é uma consequência. E ele também, das rodas de amigos. E a gente até conversa. Eu acho que nem você. Tinha muita relação de interesse, né? Estou ao lado do Ivan, porque ele é o Ivan que representa aquilo que ele representava lá atrás e ele não representa mais. E a Giovana também, porque eu sempre fui a líder dos meus amigos. E hoje o olhar é assim, nossa, mas como será que ela aguenta, criança, mas como será que ele aguenta uma pessoa que está tão descolada da realidade e é tão simples quando a gente deixa fluir? É tão do coração? É tão conectado? Sempre vai ter. A minha mãe, eu fiz muitas coisas que causam julgamento, né? E a minha mãe sempre falava assim pra mim, filha, vão te julgar de qualquer jeito. Ela só me pergunta se você está preparada? Porque você tem que, aquela é a velha história, né? Que brinca, você tem que botar uma roupa e sustentar, né? Você está preparada? Acho que eu estou e se eu não tiver, eu vou me preparar. Eu vou te julgar. Eu vou te julgar. Obrigado.